Bem-vindo a você aqui no episódio de Minecraft de Vida Real. Já sei. Você acha que eu tenho que fazer? Eu tenho que mais, menos. Espera. Você tem que esperar. Não vai ser aqui. Eu quero ter. Por isso, quero muito. Eu quero ter muito os ossos. Eu quero ter muito os ossos. Eu quero ter muito os ossos. Já balança a cabeça. É o corpo inteiro. Cinco. Calma, só uma. Também. Muito que espada de diamante. De madeira. Espada de madeira. Espada de madeira. Pronto. Morreu. Você vai até que eu mudou de vez. Também eu te ataquei. Eu te ataquei uma duas vezes. Eu te serei até morto. Morreu. Eu te buto. O que é o corpo inteiro. Eu te a implantado da vida, eu te aperto. E eu te pego. Eu te pago. Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego. Eu tenho 15 ataques e o outro morre. Morreu. O meu fô tomei de vidro, já morreu. Porra, eu tenho que correr? Você me atacou preso, eu tinha que atacar 15. Eu atacou preso. Eu tomei de vidro. Mas dá um boi ao meu lado. Porra, eu ia pedir que eu ganhei de vidro. Mestre v된idão, aqui está o teu bairro. Porra e covid posso tomar preso, mas eu não preciso. Eu não quero parar de curar que era a Smartix. Tô com 18 corações, você tá com 17. Tem uma coisa, minha vida tá acabando. Aqui eu vou abrir. Tem que beber mais. Biscoitinho. Ai, não pode comer de podre, seringueta, vou mandar seringa para alguém, vou tirar o sangue do Joás. Caramba! Minha força tá forte, tá? Ai, já é quase meio-dia, eu chorar, eu gosto de vida real também. Tudo aqui eu gosto de vida real. Eu sou eu gosto de vida real, do Joás, gosto de vida real. Vou botar até espírito. Gabi álcool... Esqueci. Perdi dez corações, não perdi o doce porque eu tô morto. O que é que eles vão fazer? Vai lá, eu quero. Ah, eu fui sentada me sentada. Ai gente, fazendo cinco minutos de vídeo até que enfim, tanto tempo que eu vou filmar que eu não consigo. Então, agora, fiquem aí com mais um vídeo. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Comentem aqui o que a gente deve fazer. Gente, quando eu puder comentem o que a gente pode fazer no próximo episódio. É, dá um like favorito, vai ajudar muito. Obrigada e fui! Tchau! Tchau! Tchau!